O que é isso? Marcação cerrada agora? Me vigiando, controlando tudo o que eu faço, tudo o que eu falo. Acho até que você ouve atrás da porta quando eu tô no celular. Que isso, filha? Eu não ouço atrás das portas. Eu nunca fiz isso. Deve mexer na minha bolsa também, né? Aposta. Ah, isso eu fiz. Fiz sim, mexi. Mexi na sua bolsa. Hoje, pela primeira vez. Agora. O que foi que eu disse? Só faltava essa. Agora já não falta mais nada. Mãe, não se faz isso. Será que você não entende? Fiz e não me arrependo, Gisele. Olha aqui. Olha aqui. Na sua bolsa. Quando? Quando que uma menina de 15 anos anda com camisinha na bolsa? Quando, Gisele? Ué, não são vocês que ensinam a gente a andar prevenida? Mas cinco ou seis camisinhas, Gisele? Pelo visto, vocês estão tendo uma vida sexual de marido e mulher, é isso? Tudo bem. Se é isso que te preocupa, eu vou pegando uma de cada vez. Aqui, Gisele. Você não seja debochada comigo. Você não me responda assim. Eu já te falei. Eu já te proibi de se relacionar com o Luciano dessa maneira. De que maneira você quer? Namorinho de escola? Mão na mão? É isso? Filha, filha, vocês não têm maturidade pra lidar com essa situação. Vocês estão deslumbrados. Vocês estão sem controle. Eu já falei. Eu já pedi. Eu já proibi você de se enfiar no quarto do Luciano. Mãe, você me faz rir. Você acha mesmo que a gente precisa de um quarto de uma cama? Qualquer lugar serve quando a gente quer. O que é isso, Gisele? Você está sendo vulgar. Estou respondendo de acordo com você. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar com a Tereza. Melhor. Eu vou falar com a Tereza. Eu vou falar com o Nestor. E eu vou falar com o seu pai. E nós vamos afastar vocês dois uma vez por todas. Você não pode fazer isso. Para com isso, Gisele. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Para. Para. Se controla. Venha. Deus. Eu já vou sério. Eu já vou de sério. Você não pode fazer isso. Você não pode levantar a mão para mim, Gisele. Você tem que me respeitar. Você não merece respeito nenhum. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com o seu pai. Eu vou botar você dentro de um avião. E eu vou mandar você para longe do rio. Experimenta. Experimenta fazer isso. Para ver se eu não fujo, desapareço e você nunca mais vai me encontrar. Ah, encontro. Encontro sim. Encontro e eu te fecho numa escola. Te fecho num hospital. Em qualquer lugar. Porque eu sou sua mãe. Você é menor de idade. Você tem que me ouvir. Mãe. E não uma louca que nem você. Você vai me respeitar, Gisele. Nem que seja apoiando. Você tem raiva de mim. Raiva e inveja. Quer que eu tenha a vida que você sempre quis ter e não teve. Mas eu não quero porcaria de vida nenhuma que você quer para mim, não. Eu quero a minha vida, mãe. A minha! Você me empurra para a analista. Mas quem está precisando de um é você. Você precisa de ajuda mais do que eu. Tenta ficar calma, dona Ana. Senta um pouco. Eu vou trazer um pouco de água para a senhora, tá? Tenta ficar calma, dona Ana. Tenta fica calma. Tenta ficar calma. Amém. Amém. Amém.